Bom dia, meus amores! Cedinho hoje, tô indo dar um pulo ali na farmácia, comprar um antialérgico, né? Porque o meu acabou. Meu antialérgico acabou, mas a rinite continua, né? E vou filmar aqui pra vocês pertinho, porque como eu disse, não tô fazendo nada. E hoje eu vou comprar esses antialérgicos e vou mostrar pra você o que eu comprei na farmácia e os preços, tá legal? Então bora comigo lá dar um pulinho na farmácia, que em Belmonte tem só essa farmácia. E tem uma para-farmácia lá no Intermachê. Tem uma para-farmácia que não tem medicamento, só os não sujeitos à receita médica, né? Então essa farmácia aqui abre de domingo até uma hora. Vou aproveitar lá e vou mostrar pra vocês. Bora lá dar uma voltinha? Qualquer hora vem almoçar aqui, ó. Vou filmar pra vocês. Esse mês aqui tô mais dura do que... Viajei, gastei os tubos e agora tô contando moedinha, né? Passar ali e falar um oi pra Dona Isabel, São Moisés. Ai, ai, tá um domingo lindo, gente. Esse vídeo eu vou ver se eu coloco pra vocês amanhã, na segunda ou na terça. No máximo. Aqui nós temos outro restaurante aqui, ó. Ele tem umas mesinhas pra fora. Quero ver se um dia desses eu venho aqui também, tá? Ali, ó. Vou falar um bom dia pro senhor Moisés ali. Depois a gente vai, tá? Bom dia! Bom dia, minha amiga. Como é que anda? Como é que está o senhor? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Eu vou filmar esse menino mais lindo. É o menino mais lindo desse mundo que deu mais uma risadinha. Ele gosta de filmar lá. Não deu pra falar muito ali com eles, que começou a chegar a gente. Hoje é domingo, né? Então já tá verão. E o turismo recomeçou de novo. E graças a Deus, né? Começou a movimentar a cidade de novo, gente. Belmonte é uma cidade bem turística, né? Então chega verão. Mas o pessoal já vem aqui pra passear, né? Uma GNR, fazendo a vistoria. Não sei se a gente tem que andar com coisa na máscara na rua ou não. Acho que na rua não, né? De qualquer forma, ali na farmácia eu vou colocar. Comprei aqui, ó. As coisinhas. Deu tudo. R$24,00. R$24,00 e alguma coisa aqui. R$24,96, tudo. Depois lá em casa eu mostro os medicamentos que eu comprei, tá bom? Vamos dar uma voltinha agora. Vou passar no supermercado também. Comprar um cogumelo, que eu quero fazer um franguinho com cogumelo. Já quero deixar o cogumelo pra fazer o meu macarrão também. Então lá em casa não tem. Vou comprar um cogumelo e umas coisinhas do supermercado, tá? Falei com o policial. Ele falou que na rua tem que usar também aqui a máscara. Só quando eu estiver sozinha, assim, nos locais que eu posso tirar, sabe? Então já vou andar com ela aqui, porque às vezes tem que subir ela. E... Bom dia! Tem que subir ela, porque às vezes passa a gente perto, então tem que subir a máscara, né? Gente, tá um calor. São nove horas da manhã agora e tá muito quente. Vou dar um pulinho ali no mini preço, tá? E depois eu mostro as coisinhas que eu comprei tudo lá em casa. Ó, gente, aquele trenzinho ali, ó. Queria fazer um passeio nele qualquer dia, mas diz que a gente só pode pegar com grupos. Sozinha não aceita. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tchau, 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 tchau. Bom, então, gente, aqui a comprinha que eu fiz. Pouquinha coisa que ficou faltando, né? Meu desodorante que acabou, comprei um Dove que eu gosto, tava R$2,39 na promoção. Essa ervilha aqui, um quilo de ervilha congelada, que eu gosto pra fazer algumas receitinhas de paeja e outras receitinhas que vão ervilhar, congelar em ervilha inteira, né? Não aquelas semi-cozidas de lata. Essa daí eu paguei... Vamos ver aqui as ervilhas. Um euro e um cêntimo. Um quilo de ervilha congelada. Comprei uma massa quebrada, que é pra fazer um tipo uma torta, um quiche, que eu comprei aquele espinafre. Vou ver se eu faço um quiche dessa massa quebrada aqui. Um euro e nove cêntimos. Esse pepininho aqui é pepino vinagrete, mini pepino vinagrete. Gosto, adoro esse pepininho vinagrete aqui. Paguei pepininho vinagrete. Um euro e um cêntimos. Um euro e um cêntimo. Sal, porque eu comprei aquele sal, este sal aqui, ó. Só que esse sal aqui é grosso, então dependendo da coisa não dá pra temperar. Então, comprei mais um salzinho fino de mesa, vinte e quatro cêntimos. Os cogumelos, que eu falei pra vocês que eu tava querendo fazer uma receitinha, oitenta e quatro cêntimos. Foi cento e setenta e cinco gramas de cogumelo. Um pacote de farinha de trigo, porque a minha já tá no final. Eu gosto de fazer minhas receitinhas também. Quarenta e cinco cêntimos. Então, essa comprinha aqui toda ficou em sete euros e trinta e cinco cêntimos. Não ficou menos, porque eu esqueci de levar meu cartãozinho do supermercado. E acabou que eu não peguei mais desconto. Mas mesmo assim, né, gente? Sete euros, super baratinho. Eu acho, pelo menos. Ai, a batata, não falei a batata, né? Batata foi quinhentos e quarenta gramas, trinta e dois cêntimos de batata. Pra fazer minha receitinha de maionese de atum, que eu gosto também. Gente, da farmácia, eu comprei aqui... Meus medicamentos que eu uso são só de alergia, né, gente? Vocês sabem que eu não tomo medicamento, né? Então, eu comprei aqui uma desloratadina, que eu tava tomando no Brasil. Aí, a minha acabou, comecei a tomar uma loratadina. Cinco miligramas com vinte comprimidos. Dois euros e quarenta e dois. Depois, compressa de gás e não tecido, não era essa aqui que eu queria. Cinco por cinco, com dez compressinhas em cada uma. Saiu um e oitenta. Noventa cêntimos cada caixinha. Mas não era essa daqui. Vou abrir pra conferir, mas não era essa. Fazer o quê, né? Vou tentar usar essa, né? Que eu comprei pra fazer máscara no rosto, sabe? Depois eu vou gravar pra vocês a máscara de argila. Pulmicorte, que eu uso pra rinite alérgica também. Onze euros e oitenta e nove. Foi, na verdade, o mais caro aqui da compra. Daí, eu comprei aqui um clorexedina pra fazer aqui, também, higienizar meu rosto. E também, algum material que eu vou usar no microagulhamento. Paguei a clorexedina sete euros e quinze. E um óleo de rícino pra passar nos meus cílios e na minha sobrancelha. Paguei um euro e setenta tudo. A compra toda ficou em vinte e quatro euros e noventa e seis. Mas também é uma compra que eu faço o quê? Uma vez a cada dois meses, né? Porque esse aqui eu não uso todos os dias. Esse aqui tem vinte e também não uso. Só uso mais na hora que tá mesmo comprometida e demais a rinite, né? E esses outros aqui também é só pra brincar aqui em casa, né, gente? Então, nem vou comprar mais. E depois, na próxima vez, vou ver se encontro a gase que eu quero mesmo. Porque eu acho que não é essa daqui, viu? Que eu tava querendo. Essa daqui eu acho que não vai dar certo. Vamos ver a hora que eu abrir. Eu falo, eu não vou abrir agora porque não perde a esterilização dela, tá? Mas aí a hora que eu for fazer a máscara no rosto, eu mostro pra vocês. Então, aí essa comprinha que eu fiz na farmácia, que eu faço sempre, que eu uso mais mesmo, seriam essas duas, esses dois medicamentos aqui de alergia. Tá? E o colírio que eu ainda tenho, né? Então, não comprei colírio dessa vez. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Gente, tá muito quente, não acho meu elástico de prender esse cabelo aqui. Ai, tô em bicas aqui, que eu cheguei agora da rua, né? Quis mostrar a comprinha dos supermercados que tem aí, tem congelado. Então, não consigo achar meu elástico. Onde é que eu pus pra prender esse cabeleiro aqui no pescoço? Tem pavor. Eu deixo o cabelo comprido. Daqui a pouco eu já faço uma máquina 3 aqui, deixar bem curtinho pra parar com essa folia de ficar sofrendo aqui. No inverno, coloca um gorro, né? Bom, mas eu falo de cortar, mas eu não tenho coragem. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Deixar eu fico falando, falando, falando aleatoriamente aqui com vocês, né? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso passeiozinho rápido aqui no centro, né? E se gostou, deixa um like. Até o próximo vídeo aí num bate-papo, então numa receitinha. Que eu vejo que as receitinhas ninguém gosta muito, quase ninguém assiste, né? Mas eu gosto de fazer, então vou continuar compartilhando as receitinhas de vez em quando com vocês. Tá legal? Bom, eu deixo um grande abraço e espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.